Pelo aumento dos casos de dengue no município de Rolim de Moura, o setor de endemias está realizando uma nebulização em pontos estratégicos nos quarteirões onde se positivou casos. A gente está fazendo esse bloqueio, que é de os quarteirões que tem números de dengue constatado positivo, a gente está fazendo esse bloqueio. Três dias, a gente está pulando dois, três dias e fazendo esse trabalho. A gente faz cedo à tarde e volta a repetir de novo. Aproveitando, só para fazer um lembrete para os moradores, que a gente não vai estar fazendo esse trabalho em toda a cidade, a gente só está fazendo onde deu os casos positivos e a gente pede para toda a população que faça o máximo para estar cuidando com os criadores. É eliminar os criadores. Eliminando os criadores, a gente nem precisaria estar fazendo esse tipo de trabalho, mas esse trabalho serve para matar aqueles mosquitos que estão infectados. Os mosquitos doentes, a gente passa, mata eles e vai evitar de ele estar fazendo a transmissão. A estratégia tem resultados positivos. Entretanto, caso tenha algum foco de criadouro do mosquito, a endemias recebe denúncias para solucionar o problema. Se tiver um número de mosquito alto na casa, que estiver incomodando, ele pode estar ligando no 3442 1096. E a gente vai estar atendendo, a gente vai estar agendando e vai estar indo lá com a equipe para a gente estar verificando e tentando eliminar esses criadores de mosquitos. E aí E aí